Está começando mais um jogo da empatia aqui no Revista Novo Tempo e a gente está super feliz de ter a companhia de vocês. Mas também estamos muito felizes porque a gente está recebendo Melissa Barcelos. Tudo bem, Melissa? Tudo bom, João. Prazer estar com vocês. E essa roleta te assusta ou não? Me dá um medinho, medinho. E a gente fica feliz porque por trás de tudo isso existem projetos sociais que são desenvolvidos pela Adra aqui no Brasil. E os participantes, eles representam projetos. Melissa, fala um pouco do que você está trazendo pra gente aqui. Bom, hoje eu trago o projeto Pro Vida, que é um projeto que cuida dos dependentes químicos. Ele é um projeto que visa um viver melhor, mais saudável. Enfim, ele está situado lá na Bahia, na cidade de Cachoeira. E já atendeu mais de 1.500 homens nesse tratamento de desintoxicação que usa como base os oito remédios naturais. É uma bênção esse projeto. É importante cuidar das pessoas, né? Com certeza. Você conhece o projeto Pro Vida? Quer saber mais informações? Não conhece? Sabe o que é a Adra? Entra lá, adra.org.br. E você vai ter todas as informações de todo o trabalho que a Adra faz aqui no Brasil. Antes de nós irmos pra roleta, eu quero que você conheça agora as regras do jogo. O jogo da empatia está dividido em duas partes. Na primeira, o competidor vai precisar responder quatro perguntas. Os temas dessas perguntas são escolhidos aleatoriamente por meio da roleta. Cada participante tem 30 segundos pra responder as perguntas e cada acerto vale 10 pontos. Já na segunda rodada, o tempo pode ser um aliado ou um inimigo. Cada jogador vai ter 60 segundos pra responder três das seis perguntas. É o nosso Tira-Tema. Em qualquer momento, é possível utilizar a ferramenta Pull-On. Se o competidor chegar ao fim das questões, volta automaticamente pro início, até que responda três delas. Os segundos que restarem viram pontos para o competidor. A pontuação final é a soma da primeira e da segunda rodada. Valendo! Vamos pra roleta. Primeira rodada, a roleta é sua. Melissa Barcelos. Socorro, gente. Geografia, geografia. Qual desses países não é transcontinental? Ou seja, país que tem um território geográfico distribuído em mais de um continente. Qual desses países não é transcontinental? Alternativa A, Rússia. Alternativa B, Mongólia. Alternativa C, Turquia. Ou alternativa D, Indonésia. Qual desses países não é transcontinental? Ou seja, países com território geográfico distribuído em mais de um continente. Rússia, alternativa A. Mongólia, alternativa B. Turquia, alternativa C. E alternativa D, Indonésia. Turquia? Tem certeza da resposta? Não, eu te avisei. Geografia. Vamos aonde? Vamos na Turquia. Na Turquia? Vai. Resposta errada. Novidade. Era Mongólia? A Rússia é a maior nação transcontinental e a Turquia se divide entre Europa e Ásia. Já a Indonésia entre Ásia e Oceania. A Mongólia fica entre... Fica, no caso, na Ásia. Entre Rússia e a China. Mas... Vamos lá. Segunda rodada. Então, vamos lá. Fogou com força agora, com convicção, hein? Ai. História. Gente. Vamos lá, história. História, história. Torcei para a vida ganhar, gente. Já comecei bem, né? Vocês viram. Qual foi o último continente a ser povoado pelos seres humanos? Qual foi o último continente a ser povoado pelos seres humanos? Oceania, alternativa A. África, alternativa B. América, alternativa C. Ou Ásia, alternativa D. O último continente a ser povoado pelos seres humanos. Oceania, África, alternativa C. América ou alternativa D. Ásia. Acho que é a C, América. Tem certeza? Não. Acertou. É! Uhul! 10 pontos para a gente. 10 pontos para a gente. Uhul! Para a vida. Vamos para a terceira rodada e ver aí o que a roleta tem reservado para você, Melissa. Vamos lá. Você queria a Bíblia? Ai, gente. Agora eu tenho que acertar, hein? Bíblia. Ai, ai. Quem Paulo chamou de companheiro de lutas? Quem Paulo chamou de companheiro de lutas? Apolo, alternativa A. Tito, alternativa B. Arquipo, alternativa C. Ou Timóteo, alternativa D. Quem Paulo chamou de companheiro de lutas? Apolo, alternativa B. Tito, alternativa C. Arquipo, ou alternativa D. Timóteo. Timóteo, acho. D. Posso confirmar? Não, mas... Quer dizer... Acho que é Timóteo. É? Errei! Ai, que triste. Alternativa C. Arquipo. Ai, nem lembrava desse nome aí. Isso está lá em Filemon 1, 2. E Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que está em tua casa. Oh, que pena. Última rodada, Melissa Barcelos. Oi! Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha aí o que sai. História, história, história. Ai, gente. Lá vamos nós, no chutômetro aqui. Olha. Em que ano o Brasil foi descoberto pelos portugueses? Em que ano o Brasil foi descoberto pelos portugueses? Alternativa A, 1499. Alternativa B, 1509. Alternativa C, 1500. Ou alternativa D, 1521. Com essa, estava fácil, né? 20 pontos para a Melissa Barcelos nessa primeira parte. Como descobriu a América. Lembrando que a nossa intenção aqui é levar informação, é levar divertimento às pessoas, mas eu tenho que dificultar esse processo. Ai, o que você vai fazer agora? Nós vamos entrar na parte do tirateima. Ai, gente, agora é mais rapidinho, né? São 60 segundos que você tem. Tá. Quando você acertar três perguntas, a gente para o cronômetro. Tá. Ok? Um minuto para a Melissa Barcelos. Em qual país encontramos a Torre Pisa? Gente, olha aqui. Itália. Itália. Segunda pergunta. Lázaro foi ressuscitado depois de quantos dias? Depois de quatro dias. Ok. Certa resposta. Quem descobriu a América? Colombo. Ok. Parou o cronômetro. Vamos ver o que a nossa produção mostra para a gente, o nosso contabilizador. 61 pontos, Melissa Barcelos. E aí? E o Provida? E o Provida tem que ser beneficiado. Espero que vocês aí possam também conhecer esse projeto. Entrem em adra.org.br. Saiba como participar também. Seja um doador também desse projeto da Adra, que é muito importante. Para que outros dependentes químicos possam também ser ajudados, serem libertados das drogas. Deus abençoe o seu ministério. Amém. Obrigado por ter vindo aqui enfrentar a nossa roleta. Amém. Espero que não tenha saído daqui traumatizada. Não. Acho que não. E você, quer saber quem é o próximo a participar aqui do Jogo da Empatia? Fica ligado no Revista Novo Tempo. Tchau. Com toda essa animação, a Melissa merecia o pódio, não é mesmo? Com 61 pontos, o projeto Provida conquista o terceiro lugar, ao lado do André e do Matheus. Será que o placar vai continuar assim amanhã? Fique ligado.